Olá! Hoje eu tô aqui pra gente fazer um provador da Zara. Eu gosto muito de ir na Zara pra conferir o que é que tá vindo aí de tendência, porque a Zara tem muito isso de trazer primeiras tendências, e aí depois a gente vê as outras lojas e departamento pincelando também essas tendências. Esse primeiro provador aqui do canal, eu acho que terão outros, mas aí vocês me contam aqui nos comentários o que é que vocês acham desse tipo de conteúdo, se vocês curtem, que aí eu tá mais! Então vamos começar, né, com esse provador. Esse primeiro look eu tava me achando uma grande gostosa. Eu acho que ele ilumina a pessoa, né, esse... Eu acho que é um tipo de setinha, esse tecido, eu confesso que eu não olhei na hora. Ele é muito confortável, gostoso, fica bonito no corpo. Eu gostei muito do corte desse cropped, gostaria muito de saber fazê-lo, porque ele ficou muito lindo no meu corpo. Eu que tenho pouco seio, então ele dá um volume a mais. E essa saia com essas amarrações, fica lindo, ele disfarça aquela pochetinha que eu tenho. Eu achei que eu fiquei bem bonita, uma grande, gostosa. Compraria? Compraria, se eu tivesse dinheiro, mas tava com um preço muito salgado. Esse cropped por 179 reais, um pedacinho de pano, pelo amor de Deus. E a saia dos 150, não tá nos meus planos, gastar isso tudo com um look só. Aí eu troquei, eu coloquei um body, aí deixei a mesma saia, porque eu gostei muito. Vocês podem notar que eu gostei mesmo dessa saia. Eu gostei do body, achei ele bem Barbie, bem garota, bem lindo. Porém, eu acho que ele apertou um pouco o meu seio, e me deixou com menos seio ainda, então talvez eu comprasse um tamanho maior, que valorizasse mais essa minha região do busto, mas eu acho que eu não usaria, na realidade. Mas eu achei bonito. Eu me vejo na Lagoa da Conceição, aqui em Floripa, com esse look, tomando uns bons drinks na beira da praia. Aqui a gente tem cores super tendências, esse laranja aqui, exatamente esse laranja está super em alta, com rosa, e a combinação dos dois fica perfeita, esse color blocking. E eu amei, que não fica tão gritante também, não é aquela cor exagerada que muita gente acaba enjoando. Tipo, essa minha bolsa aí, essa minha bolsa é uma cor exagerada, que nem todo mundo segura o look com ela, né? E não ficou bom a combinação que vocês viram. Então eu usaria uma bolsa um pouco mais neutra, ou então com uma das cores do look, sabe? Não usaria nenhuma bolsa preta, que eu acho que é pesada. Ou uma bolsa de palha, eu acho que ia ficar muito lindo. Uma bolsa de palha, uma rasteirinha. Aquela sandália pescador que eu não gosto, porém, eu acho que ficaria interessante. Uma sandália pescador meio marrom, então meio bege. Aí agora nesse próximo look, eu gosto desse look? Não gosto desse look. É tipo um daqueles conjuntinhos que parece um pijama, sabe? Ele tem até um tecido meio acetinado mesmo. Achei feio, não gostei. Não gostei da estampa, mas eu acho interessante. E eu peguei ele pra quê? Pra mostrar pra vocês essa tendência do pijama, já que agora a gente tá voltando. A gente vai voltar pro nosso trabalho. Um conjuntinho que deixa a gente muito confortável, né? Imagina você trabalhando com um conjuntinho desse. Eu prefiro os lesos. Ou então com uma estampa, menos informação. Eu não gosto muito de estampa, mas eu peguei mais pra mostrar essa tendência pra vocês. E eu acho que eu não usaria com essa blusa. Talvez eu usasse com uma camisa meio aberta. Algo que tivesse algum decote, sabe? Talvez no trabalho eu usasse algo mais fechadinho. Mas não dessa cor, com essa... Não gostei desse look, gente. Eu não gostei desse look. Eu não sei o que eu tava na cabeça. Agora, nesse próximo look, eu coloquei essa segunda pele embaixo. Mas pra mostrar como eu usaria se eu fosse uma pessoa que não gosto de usar. Eu não sou essa pessoa. Eu gosto de cores mesmo. Mas às vezes você quer trazer essa tendência das cores pra sua vida. Mas não quer ficar muito chamativa e tem medo de combinar. Você quer manter a neutralidade, o minimalismo. O que é que eu usaria? Eu usaria uma roupa toda de uma cor só. Como essa aqui. Essa daqui eu tô usando uma segunda pele nude. Uma calça nude, beige. E o blazer... Se bem que esse blazer, ele tem uma cor um pouco mais apagadinha. Mais aguadinha, né? Não é aquela cor toda. Mas se você quer inserir aos poucos essas cores, eu quis trazer essa ideia. Essa proposta de você fazer isso sem pensar que tá abusando demais as cores. E ali, ó. Tá tudo ornando. Tá harmônico. Eu acho que eu trocaria essa calça por uma calça maior. Porque eu acho que ela ficou muito apertada no meu quadril. Ó, tá vendo? Aperta muito. Marca muito o bumbum. Mas eu gosto muito de calça de alfaiataria. Eu acho que essa daqui eu não compraria. Mas uma mais encorpada, maior. Pantalona, oito wide leg. Eu acho que vale super a pena. Esse blazer com manguinha curta. Dá pra usar ele fechado de ninho. Ele fica uma graça. É uma ótima opção pra quem mora em cidades muito quentes. Então, pode vestir sem medo nesses blazers. Porque eles são a coisa mais linda do mundo. E se for um rosinha, eu fico... Ai, gente. Eu acho que eu faria uma coleção desses blazers. E tem muito desses blazers em brechó. Porque esse blazer é uma coisa muito vovó, né? Eu lembro que eu tinha uma tia que usava muitos desses blazers. Então, a gente acha muito facilmente no brechó. Eu já comprei um por R$10, inclusive de linho. Eu usaria com a bolsa nude. Poderia usar com o escarpã. Cor da pele também nude. As crianças tão brincando. Então, vai ter barulho. Nesse vídeo. Cachorro. Se eu quisesse ficar mais alongada, eu usaria com o sapato nude. Mas se eu quisesse fazer a conexão, eu usaria com o sapato da mesma cor do blazer. E uma bolsinha. Tem uma Nazara que eu acho uma graça. Que é pequenininha assim. Eu acho que eu usaria com a bolsinha dessa. Ou então, com uma bolsa grande, assim, meio nude. Pra fazer a conexão com a blusa. E o sapato com o blazer. Eu acho que fica uma combinação muito linda. Nesse look aí. E essa calça. Ela tava junto com aquele blazer. Dava pra usar também o blazer. Com essa calça. Acho que eu ficaria uma graça. Nesse caso. Ela ficou muito folgada na minha cintura. Eu não usaria com esse blazer laranja. Eu só queria mostrar mesmo o blazer laranja. Eu achei ele muito bonito. Mas eu não gostei dele em mim. Eu não gosto dessa coisa mais acenturada. Eu preferia ele over. Mas eu queria mostrar essa cor. Essa cor tá muito em alta. Eu usaria com a bolsa rosa. Eu acho que ele ficaria bem bonito com a calça skinny. E com uma blusa rosa. Eu gosto muito do color blocking. Então eu acho que eu usaria com a blusa decontada mesmo. Rosa. Ou então uma camisa rosa. Um escarpão. Ou então uma sandália de tiras rosa. Ou então até um... Faria... Vamos usar uma terceira cor. Um verde. Eu acho que é muito bonita essa combinação. Aí eu troquei. Nesse caso aí. Eu coloquei essa calça. Que é quadriculada. Eu acho que é uma super tendência agora. Eu acho. Não sei. É uma super tendência agora do verão. E eu não usaria desse jeito que eu coloquei. Eu não sei porque eu fiquei com o blazer. Mas eu usaria ela com cropped de crochê vermelho. Ou então rosa. E uma das cores que estão ali predominantes. Poderia usar com cropped de todo colorido. Eu acho que ia ficar muito legal. Já peguei esse vestidinho. Não porque eu gostei dele. Porque definitivamente eu não gostei. Eu não usaria. Achei ele muito curto. Tá vendo como ele marca muito as formas do corpo. Então eu não gosto muito disso. Mas eu queria mostrar pra vocês essa cor. Essa cor é uma super tendência agora do verão. Ela dá esse frescor. Sabe? O que eu usaria? Eu usaria com uma bolsa dessa cor da minha unha. Eu gosto muito da combinação rosa com amarelo. Com uma papete. Então com aquela sandália de pescador. Se eu gostasse. Porque eu não gosto. Então eu acho que eu não vou usar aquela sandália de pescador. Mas eu acho que eu usaria com uma papete. Uma papetezinha branca dessa que eu mostrei. Inclusive no vídeo anterior eu mostrei a papete que eu comprei na Melissa. E eu vou deixar aqui nos cards. Pra você ver. Essa papete que é linda. Eu acho que eu usaria com ela. Uma bolsinha rosa. Eu acho que ia ficar tudo uma bolsinha crossbody. Sabe? Pequenininha. Acho que ia ficar bem bonitinha. Eu usaria com um bonezinho amarelo. Ou então um rosa mesmo. Eu acho que eu faria essa brincadeira. Do rosa com um amarelo. Eu acho que eu poderia também botar uma jaqueta jeans. Se eu fosse sair à noite. Uma jaqueta mais oversize. Eu acho que ia ficar bem bonito. Bem garota. Esse outro look. Eu gostei muito desse vestido. Achei que ele valorizou o meu corpo. Ele tem esse drapeado. Que disfarça a minha pochetinha. Eu acho que esse recorte aqui do lado. Ele valoriza muito o corpo. Ele te deixa mais acenturado. Esse é muito bom pra quem não tem cintura. Eu gosto muito dessa cor. Essa cor é uma tendência. Que a gente não tá vendo muito. Mas eu tenho certeza que vai bombar no verão também. Pra onde que eu usaria esse vestido? Eu usaria pra ir pra um jantar. Pra um daqueles restaurantes lindos lá. Que tem lá em Florianópolis. Né? Acho que eu usaria com uma bolsa assim de mão. Com uma cor mais neutra. Sabe? Com uma sandália de tira. Bem delicada. E é isso. Achei muito bonito. Mas não compraria. Porque... Não faz parte da minha realidade. Eu conheço meu estilo. E esse último look é um look bem camila de ser. Essa camisa eu achei ela perfeita. Assim, ó. Linda. Eu usaria bem desse jeito. Por quê? Qual é o defeito dela que eu achei? Além do preço. Eu achei que ela é muito curta. Ela poderia ser maior. Essa daí é a extra G. Eu não achei ela extra G, sabe? Eu achei ela muito pequena. O braço tá muito curto. Então... R$269,00. Eu compraria se ela fosse bem maior do que ela é. Mas eu achei ela linda, linda, linda. Pra usar toda fechadinha aqui. Até aqui. Eu amo usar camisa assim. E aí eu coloquei essa segunda pele embaixo. Que eu acho essas luzinhas. A Zara. A coisa mais linda. A coisa mais confortável. A luz vai estar super bem. Eu usei. Aí coloquei a minha bolsa ali. A minha bolsa verde. Pra dar aquele ponto de luz no nosso look. Pra ficar uma coisa mais inusitada. Sabe? Mais fashionista. Pra não ficar aquela coisa muito básica. Gostei dessa camisa. Mas não compraria. Sério mesmo. Não compraria. Eu acho que a Zara tem que melhorar nessa modelagem aí. Pra eu comprar essa blusa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta aqui embaixo se você gostou. Qual foi o look que você gostou mais. Qual foi o look que você não usaria de jeito nenhum. Que você achou um absurdo. Deixa aqui. Me deixa saber o que você tá pensando. Porque me ajuda muito a trazer os conteúdos que você gosta aqui do meu canal. Tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Tchau.